fala galerinha fazendo um chaveirinho aqui é de cura a galera o quadradinho todo quadradinho galera ele fica molinho de jeito aqui ó porque o cor é o cor é duro tá aí no canal a dica que eu dei tempo de molho na água o couro fica molinha para não cortar a mão vocês põe de molho aí aqui uma hora uma hora e meia até duas horas galera fica molinho o couro certinho ó ele quadradinho esse daqui é de couro cru em galera ó vocês vão vir ó passa uma perna por cima a outra aqui ó e a outra do outro lado essa outra perna aqui vocês vão entrar aqui ó galera entrou aqui puxou vai verificando se o couro não tá dobradinho se não tá torto ó aí vocês vão apertar apertou a perninha aqui apertou a outra ó vocês vão ajustando ó galera ó um ajustando deixa bem apertadinho galera que depois que ele seca vou dar uma murchadinha aí ó daqui a trança de quatro quadradinho aí ó novamente eu vou fazer ó essa daqui você dobra vem com essa por cima ó vem com essa outra aqui por cima essa outra aqui pra cá ó aí essa outra aqui galera vocês vão entrar nessa daqui ó que ficou uma argolinha aqui ó tá vendo ela ficou uma argolinha aí essa outra aqui entra aqui ó entrou aqui puxou aí vocês tem que dar uma olhadinha e procura não ficar dobrado hein galera ó ó aí puxou ó aí vocês vão ajustando ó cada perninha escreve no canal aí galera ajuda o canal aí que eu vou ensinando várias coisas aí em ó e assim por diante galera fala galerinha aí ó acabei de fazer o chaveirinho aqui ó esse é de couro cru em galera que é a trança quadrada o arrematezinho aqui ó na argolinha e aqui eu fiz o botão botão roseta botão roseta 40 em galera é o botão roseta com a tenta ó e aí eu fiz a trancinha quatro perna quadrada e aqui na ponta fiz botão roseta e certo por cru em galera gostou aí dá um like inscreve no canal aí e aí